Para conscientizar a população sobre a prevenção de incêndios em regiões próximas às linhas de transmissão de energia elétrica, a ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, promove a campanha educativa Viu Queimar? Ligue 193. A iniciativa traz orientações que alertam sobre os riscos e cuidados para prevenir incêndios, principalmente durante o período da seca na vegetação de maio até outubro. Os focos de incêndio e queimadas irregulares estão entre as principais causas de desligamentos forçados nas linhas de transmissão. Por isso, é recomendado à população ligar para o número 193 do Corpo de Bombeiros sempre que identificarem fogo próximo a uma rede elétrica. A campanha é composta por diversos materiais educativos que trazem medidas preventivas para evitar ocorrências no dia a dia, tais como não faça queimadas para limpar pastagem ou plantio agrícola, não deixe restos de plantações ou pastagens acumuladas na beira da estrada para que não sejam incendiados, faça faixas ao longo das cercas onde a vegetação foi completamente eliminada da superfície do solo para impedir a passagem do fogo para a área de vegetação, evitando-se assim queimadas ou incêndios ao redor da casa, currais ou outras construções e apague as pontas de cigarro antes de jogá-las em lixeiras. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello.